O autor do ataque à creche em Blumenau teve a prisão preventiva decretada nesta quinta-feira. O repórter Evilásio Vieira Neto, da Jovem Pan, Blumenau, traz as últimas informações. Acompanhe. A cidade de Blumenau, localizada no Vale do Itajeim, em Santa Catarina, viveu um dia de luto, reflexão e despedidas. Nesta quinta-feira, véspera de feriado de Sexta-feira Santa, o dia também foi de novos avanços nas investigações sobre o homem de 25 anos que assumiu o ataque à creche Cantinho Bom Pastor, localizada na região oeste de Blumenau. O autor do ataque teve a prisão preventiva decretada pela justiça. A decisão, que o mantém na cadeia por tempo indeterminado, ocorreu nesta quinta-feira em audiência de custódia. O juiz considerou que a prisão preventiva se justifica à vista da necessidade de manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal. A Polícia Civil de Santa Catarina afirmou que o criminoso responderá por quatro homicídios e quatro tentativas de homicídios triplamente qualificados. A investigação também pediu uma avaliação psiquiatra do assassino, além da quebra de sigilo telefônico e das redes sociais dele. O agressor já tinha passagens pela polícia por dano e lesão corporal e por posse de drogas. Nesta quinta-feira, também foram sepultadas, no final da manhã e início da tarde, as quatro crianças que morreram no ataque na creche Bom Pastor. Sendo que três foram sepultadas no cemitério da região central de Blumenau e uma outra em um campo santo localizado na região norte do município. Ao longo das últimas 24 horas, a creche Cantinho Bom Pastor, no bairro da Velha, aqui na cidade de Blumenau, também se tornou um ponto de vigília e também de reflexão e orações. O local tem sido visitado por curiosos e por pessoas que querem fazer uma última homenagem às quatro crianças vítimas deste atentado. A boa notícia desta quinta-feira é que, ao longo do dia, as quatro crianças que estavam internadas após o ataque no Hospital Santo Antônio, que é referência na região do Vale do Itajaí, em atendimento pediátrico, foram liberadas para voltar para casa, depois de passarem por atendimento para reparar ferimentos e também atendimentos psicológicos nas últimas 24 horas. O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, em coletiva, no final da tarde desta quinta-feira, apresentou a preparação para que, na segunda-feira, as atividades sejam retomadas no município, na área de educação. Na creche atacada, apesar de ser particular, o prefeito ressalta que uma equipe de profissionais será disponibilizada para acompanhamento psicológico e técnico. Mário Hildebrandt destaca que a prefeitura está disponível para oferecer espaços na rede pública para pais que, eventualmente, queiram fazer a transferência dos filhos daquele espaço. Na segunda-feira, a Polícia Militar de Santa Catarina e a Guarda Municipal de Trânsito vão fortalecer as rondas juntos às unidades de ensino do município de Blumenau. Além disso, a prefeitura vai implantar 125 câmeras de segurança em todas as escolas e centro de educação infantil da rede municipal. A decisão foi tomada em reunião das forças de segurança também nesta quinta-feira. De acordo com a prefeitura, estas 125 câmeras estarão integradas à central de controle operacional do município. O prefeito destacou que a legislação precisa ser aprimorada e que o Congresso Nacional pode ajudar em relação à legislação para proteger crianças e a sociedade, mas também restrições que possam evitar que pessoas que cometam este tipo de crime voltem à sociedade.